E o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, o partido que acaba de embarcar no governo federal, emplacando o correligionário André Fufuca para o Ministério do Esporte, debochou do presidente Lula por sua baixa popularidade e falta de público no desfile em celebração ao dia da independência do Brasil neste 7 de setembro. Ciro foi filiado ao PT por duas décadas, mas não poupou o chefe do executivo de um choque de realidade. Em suas redes sociais nesta quinta-feira, Ciro Nogueira disse que o rei tirou a roupa. O 7 de setembro é um retrato do governo Lula III. O presidente desfilou para ninguém, foi aplaudido pelos áulicos de sempre e vai dizer que foi tudo ótimo. Só um detalhe, cadê o povo no 7 de setembro, Lula? O rei está nu, sem povo, só com o aplauso da companheira de aluguel, disse Ciro Nogueira, criticando o presidente Lula e zombando da sua baixa popularidade. E você, o que achou desse 7 de setembro? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Música Música A CIDADE NO BRASIL